O primeiro ano de um filho é mesmo um marco. A criança não lembra, mas os pais, ah, esses se lembrarão pra sempre. A gente volta a olhar o mundo como uma criança, redescobre a mágica das coisas mais simples. É lindo, mas não é fácil. Muitas coisas são colocadas na gaveta, porque tem outras que não esperam. A gente se quebra, recolhe os cacos, se reinventa, e chegar até aqui, nossa, é uma sensação incrível. Filha, esse seu primeiro ano não foi como havíamos sonhado, com a família e amigos curtindo cada momento pertinho de nós. Mas também serviu pra termos nós quatro ainda mais juntinhos. Muito bom poder te conhecer, ver seus primeiros passos, novas descobertas a cada dia e te apresentar sabores e brincadeiras. Há um ditado americano que diz que só temos 18 verões ao lado de um filho, pois criamos eles para voar pelo mundo. Então faça cada um deles valer a pena. Esse primeiro verão ao seu lado foi inesquecível. Desejamos que você continue sempre sendo a nossa bebê feliz, sapeca e que levanta todo mundo pra dançar. Feliz um ano! Tempos atrás Feliz um ano! Chorei de emoção ao perceber você dentro de mim. Tão bom A coragem de viver Libertar minhas paixões Antes mesmo de nascer Você nos provou Que amor É a força Que faz morrer O mundo mudou Nós dois e o Bruce aqui Família sem se ver Medos reais Vem você Vem você Nossa bebê feliz Nos preencheu de amor E rock'n'roll O teu olhar Brilho de amor em nós Tua voz Tua voz Nossa luz Tanto em você Bebê Gira o mundo E nós aqui A cantar o nosso amor Só de olhar você sorrir E abraçar Babu Assim Babu Já nos faz feliz Nossa vida Rock'n'roll Encantados por você Na família Tanto amor Prontos pra te ver Crescer Tudo é tão melhor Com você aqui Papapá 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 Pelo menos quatro Passanos Ves Ves L� Minha Minha Tchau, tchau.